E aí galera, mostrar aqui pra vocês uma gameplay de Gnar, bora vendo que vai dar né, é só um teste, bora ver como é que fica. Gnar é um personagem muito OP, vocês podem ver. Ó, acertar outro índio. Ó. Eu vou é pra cima dessa... Descortou de novo. Parece que o sol é. Bora galera. Será que vai? Já foi. Solado. Solado. Pois é, o vídeo vai ficar por aqui. Até mais galera. Só tem som aqui. Mega. Boom. Loisdiga. Nóis, valeu. Tchau. Tchau.